Como é difícil para os pais perceberem e é sofrido também perceber como que o limite é importante. Poder dar limite para as crianças e para os filhos é muitas vezes confuso para os pais. Durante muito tempo algumas teorias surgiram dizendo que o limite poderia atrapalhar no desenvolvimento, que dizer não para a criança iria impedir a criança de se desenvolver saudavelmente. Mas na verdade a própria psicologia nos dá fundamentos importantes para dizer que a criança, desde o momento que ela nasce, ela precisa ter limites, ela precisa olhar para o mundo ao seu redor e ela cheia de vontade de conquistar o mundo, cheia de vontade de explorar esse mundo ao seu redor, ela precisa encontrar os limites. Por quê? Porque isso traz segurança. Saber que o limite traz segurança pode também para o pai servir como um argumento e também uma motivação para dizer não para os filhos. É importante, muito importante que marido e mulher, pai e mãe, saibam colocar limites, regras dentro de casa, mas que sejam regras que eles também as respeitem e que o discurso entre pai e mãe seja o mesmo discurso. Essa regra, essa coerência no convívio e nos limites que é imposto para os filhos vai fazer bem e muito mais vai ainda prevenir problemas. Nós sabemos hoje que muitos dos transtornos de ansiedade que as pessoas, que os adolescentes estão vivendo hoje, é muito por falta de limite. Uma criança, um adolescente que não tem limites, ele tem muitas opções para escolher na vida e isso traz ansiedade e muitos não sabem lidar com isso. Música 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 Música